Capítulo 21 Almami O que devo fazer? Naquela noite, Almami foi até a varanda ver a lua. Vestia um conjunto esportivo de gérsia e cinza, calçava chinelos e segurava em uma das mãos uma xícara de chocolate quente. Havia tempos não sentia vontade de beber chocolate, mas, ao abrir o armário da cozinha e ver a lata de Van Houten, subitamente lhe veio à vontade. Na parte sudeste de um céu límpido e sem nuvens, pairavam nitidamente duas luas, uma lua grande e outra pequena. Ao vê-las, em vez de suspirar, Almami emitia um discreto gemido do fundo da garganta. Havia duas luas desde que a dota nascera da crisálida de ar. E o ano de 1984 tornou-se um Q84. O mundo velho deixara desistir e retornar para ele já não era mais possível. Sentada na cadeira da varanda, Almami observava fixamente as luas bebendo chocolate quente aos golinhos, enquanto tentava se lembrar do seu velho mundo. Mas, naquele momento, a única coisa que lhe vinha à mente era o vaso de ficos que deixara no apartamento. Onde estará a planta? Tamaro cuidaria dela, como dissera o telefone? Não se preocupe, ela deve estar bem. Almami dizia a si mesma. Tamaro era um homem de palavra. Se necessário, ele não hesitaria em me matar. Mas, se assim o fizesse, com certeza cuidaria da planta até o fim. Por que ela se importava tanto com aquele ficos? Ela nunca ligara para ele até o dia em que precisou deixá-lo no apartamento. Era uma planta realmente sem graça. Visivelmente sem vitalidade, desbotada e macilenta. O preço promocional marcado na etiqueta da loja era de 1.800 ienes. Mas, ao passar na caixa registradora, o próprio atendente baixara o preço para 1.500 ienes sem a necessidade de almami pechinchar. Se ela tivesse barganhado, provavelmente obteria um desconto ainda maior. Devia estar encalhado havia muito tempo à espera de um comprador. Enquanto carregava o vaso para casa, arrependeu-se de tê-lo comprado por impulso. Não só porque o ficos era feio e volumoso, difícil de carregar, mas principalmente por se tratar de algo vivo. Pela primeira vez, ela possuía algo com vida. Nunca havia comprado, ganhado ou recolhido um bichinho, nem mesmo um vaso com planta. O ficos era a sua primeira experiência de conviver com algo que tinha vida própria. Quando vir aqueles Kingyus pequenos na sala de estar comprados pela velha senhora para Tsubasa numa feirinha noturna, a um mami também quis ter um. A vontade era tão grande que ela não conseguia tirar os olhos deles. O que teria motivado o súbito desejo de querer um peixinho? Talvez fosse inveja de Tsubasa. Nunca lhe deram de presente algo comprado numa feira de rua. Nunca haviam convidado a uma. Seus pais, testemunhas de Jeová e fiéis seguidores dos ensinamentos da Bíblia, desprezavam e se recusavam a participar de quaisquer festividades mundanas. Por isso, a um mami resolveu comprar o seu Kingyus numa loja próxima à estação Jiu-Gaoka. Já que ninguém lhe compraria um aquário com o Kingyus, o jeito era ela mesma sair e comprar um. É isso mesmo, pensou. Tenho 30 anos, sou adulta e moro sozinha. Tenho uma pilha de maços de dinheiro guardado no cofre do banco. Não preciso dar satisfação para comprar um Kingyus. No entanto, ao chegar à sessão de animais de estimação e vê-los nadando no tanque com suas barbatanas que lembravam rendas, ela simplesmente perdera coragem. Os peixes eram pequenos, pareciam desprovidos de personalidade e capacidade de reflexão. Mas mesmo assim, eram organismos vivos, completos e acabados. O ato de pagar por uma vida para que lhe pertencesse não parecia uma atitude correta. Os Kingyus a fizeram se lembrar de quando era criança. Seres impotentes, presos num recipiente de vidro pequeno, sem poderem sair. Os peixinhos não pareciam se importar. E de fato não deviam, pois não teriam um lugar especial para onde quisessem ir. Mesmo assim, isso a incomodava. Quando ela viu os Kingyus na sala de estar da velha senhora, esse tipo de pensamento nem sequer lhe passou pela cabeça. Os peixinhos pareciam felizes nadando elegantemente dentro do aquário. A luz do verão tremeluzia dentro da água. Naquele momento, conviver com peixinhos lhe parecia uma ideia maravilhosa. Eles possivelmente trariam um pouco de alegria para a sua vida. Porém, os peixinhos da sessão de bichos de estimação da loja próxima à estação fizeram com que ela se sentisse sufocada. Após observá-los durante um bom tempo nadando dentro do tanque, a Omami cerrou os lábios com determinação. Não posso, realmente não vou conseguir cuidar dos Kingyus. Foi então que ela percebeu que havia um ficus no canto da loja. Ela estava numa área que não chamava atenção, encolhido como um órfão abandonado. Foi a impressão que ela teve ao vê-lo. A coloração estava desbotada, sem brilho e seu formato era incomum. Mas ela resolveu comprá-lo sem pensar. Não que tivesse gostado dele, ela o comprou porque sentiu uma premente necessidade de tê-lo consigo. Na verdade, mesmo após levá-lo para casa, ela só olhava para ele de vez em quando ao regalo. Mas ao deixá-lo para trás e pensar que não o veria de novo, a Omami, inexplicavelmente, não conseguia deixar de pensar nele. Ela esboçou uma careta como aquela que costumava fazer quando estava confusa ou com vontade de gritar. Os músculos faciais se distenderam, transformando-a numa outra pessoa. Após esticar totalmente os músculos e movimentá-los de várias formas, finalmente desfez a careta, fazendo com que o seu rosto voltasse ao normal. Por que estou tão preocupada com aquele Ficus? De qualquer modo, Tamaro certamente vai cuidar dele com muito mais carinho e responsabilidade do que ela o faria. Ao contrário dela, Tamaro estava acostumado a proporcionar afeto e a cuidar das coisas vivas. Ele tratava a cadela como se fosse parte do seu corpo. Quando lhe sobrava tempo, costumava dar uma volta no jardim da mansão da velha senhora para verificar como estavam as plantas. Na época em que vivia no orfanato, ele arriscara a própria vida, protegendo um garoto mais novo e desajeitado. Eu jamais conseguiria fazer isso, pensou Almami. Não tenho disponibilidade para cuidar dos outros. Suportar o peso da minha própria vida, carregando a solidão, já me exige muito esforço. A palavra solidão fez com que se lembrasse de Ayumi. Um homem levará a Ayumi a um motel e após prender suas mãos com algemas e estuprá-la violentamente, estrangulará-a com uma faixa de roupão. Até onde Almami sabia, o criminoso ainda não havia sido preso. Ayumi tinha família e colegas de trabalho, mas era uma pessoa solitária. Tão solitária a ponto de ter de morrer daquele jeito tão horrível. Eu não pude atender ao que ela necessitava. Ela me pedia alguma coisa, não há dúvida, mas eu precisava proteger meu segredo, minha solidão. Um segredo que eu não podia compartilhar com Ayumi. Por que ela escolheu justo a mim para ser sua amiga, dentre tantas outras pessoas do mundo? Por que ela escolheu? Ao fechar os olhos, veio-lhe à mente o vaso de Ficus deixado em seu apartamento vazio. Por que estou tão preocupada com aquele Ficus? A Almami se pôs a chorar. O que está acontecendo? Pensou, balançando de leve a cabeça. Ultimamente, ando chorando muito. Ela não queria ficar assim. Por que tenho de chorar por causa daquele Ficus que não vale nada? Mas ela não conseguia parar. Seus ombros balançavam. Não me resta mais nada. Nem um Ficus miserável. Tudo que tinha algum valor desapareceu. Todas as coisas foram se afastando de mim a não ser a acalentadora lembrança de Tengo. Preciso parar de chorar. A Almami dizia para si mesma. Estou dentro de Tengo como aqueles cientistas da viagem fantástica. Isso mesmo. O nome do filme era Viagem Fantástica. Lembrar o título a deixou um pouco mais tranquila. Parou de chorar. Chorar não ia adiantar nada. Precisava voltar a ser a Almami serena e forte de sempre. Quem é que desejava isso? Eu desejava isso. A Almami olhou ao redor. No céu ainda havia duas luas. Esse é o sinal. Observe o céu com muita atenção. Disse um dos homens pequeninos. O que tinha a voz baixa. Rô, rô, disse o ritmista. Sem querer, Almami percebeu que ela não era a única olhar para as luas. Do outro lado da rua, um rapaz sentado no alto do escorregador do parque infantil olhava na mesma direção que ela. Ele também devia estar vendo as duas luas no céu. Intuitivamente, ela sabia disso. Não havia dúvidas. Ele estava vendo mesmo que ela. Ele conseguia ver. Ver as duas luas existentes neste mundo. Mas nem todos que vivem aqui conseguem vê-las. Disseram o líder. No entanto, ela não tinha dúvidas de que aquele rapaz robusto observava as luas. Podia apostar qualquer coisa. Tamanha era sua convicção. Ele estava sentado ali olhando a lua grande e amarelada e a outra. Pequena e esverdeada como musgo. Parecia estar pensando no porquê de elas estarem ali. Será que aquele homem também viera a um Q84 sem querer? Ele deve estar confuso, sem entender o significado deste mundo. Deve ser isso. Isso explicaria o porquê de ele estar sozinho de noite, sentado no escorregador do parque infantil e olhando as luas, como se tentasse analisar meticulosamente as possibilidades e as hipóteses de isto estar acontecendo. Não. Pode não ser nada disso. Talvez ele esteja ali com o intuito de encontrá-la. Poderia ser alguém de saque-gaque atrás dela. No mesmo instante, seu coração disparou, emitindo um estampido seco. Instintivamente, sua mão direita procurou a arma na cintura, segurando com força a rígida coronha. Mas o homem não tinha aspecto ameaçador. Tampouco violento. Ele estava sozinho, sentado no topo do escorregador e com a cabeça encostada no corrimão e olhava as duas duas absorto em pensamentos. A umami estava na varanda do segundo andar e ele estava abaixo dela. Sentada na cadeira de jardim, ela olhava por entre o vão do parapeito de plástico opaco e a grade de metal. Se ele olhasse para cima, possivelmente não conseguiria vê-la. O homem, no entanto, estava tão compenetrado olhando o céu que não lhe passaria pela cabeça que alguém o observava. A umami tentou se acalmar e, sem fazer barulho, soltou o ar contido nos pulmões, afrouxou os dedos, tirou a mão da coronha e, mantendo a mesma posição, continuou a observar o rapaz. Da posição em que estava, só conseguia vê-lo de perfil. A lâmpada de mercúrio iluminava o de cima. Ele era alto e tinha os ombros largos. Os cabelos pareciam duros, mas estavam cortados bem curtinhos. Vestia uma camisa de mangas compridas com as mangas dobradas até o cotovelo. Não era exatamente um homem bonito, mas era carismático, com feições bem definidas. O formato da cabeça também não era ruim. Mesmo que fique calvo com a idade, continuará a ter uma boa aparência. Então, de repente, ela soube. Aquele era Tengo. Não pode ser, pensou. Não é possível, negou com a cabeça várias vezes, num gesto rápido e categórico. Devo estar enganada? Isso não pode estar acontecendo. A umami não conseguia respirar direito. As funções de seu corpo estavam alteradas. Pensamento e ação não estavam sincronizados. Seus olhos não conseguiam focá-lo. Por algum motivo, seus olhos direito e esquerdo estavam fora de sincronia. O que devo fazer? Sem querer, a umami esboçou uma careta. O que devo fazer? Ela se levantou da cadeira e olhou casualmente o entorno. Ao se lembrar de que no aparador da sala de estar havia um binóculo pequeno da Nikon, foi buscá-lo. Voltou correndo para a varanda com o binóculo e focalizou a parte de cima do escorregador. O rapaz continuava ali na mesma posição. Dava para vê-lo de perfil olhando o céu. Com as mãos trêmulas, ajustou o foco para ver o rosto mais de perto. Reteve a respiração e se concentrou. Não era engano. Aquele era Tengu. Mesmo após 20 anos, a umami não tinha dúvidas de que ele era. Só podia ser Tengu. Mas o que deixou a umami mais surpresa foi o fato de o rosto dele não ter mudado muito desde a época em que tinha 10 anos. Era como se o garoto estivesse, de repente, com 30 anos. Isso não significava que tinha um rosto infantil. Ele havia crescido. Ele havia crescido. O pescoço estava mais grosso e o rosto tinha afeições de adulto. Sua expressão adquirir a profundidade. As mãos sobre o colo eram grandes e fortes. As mãos estavam bem diferentes das que ela segurara na sala de aula da escola primária 20 anos atrás. Mesmo assim, a atmosfera emanada por seu corpo era a mesma de quando tinha 10 anos. Aquele corpo robusto e firme dava a umami uma sensação espontânea de calor e segurança. Sentiu vontade de encostar o rosto em seu peito. Uma vontade muito grande. Ela se sentiu feliz. Tengo estava sentado no escorregador do parque infantil e olhando atentamente o céu, conseguia ver o mesmo que ela, as duas luas. Isso mesmo, eles conseguiam enxergá-las. O que devo fazer? A umami não sabia o que deveria fazer. Colocou o binóculo sobre o colo e cerrou fortemente as mãos a ponto de as unhas marcarem a pele. Suas mãos tremiam de leve. O que devo fazer? Sua respiração estava ofegante. Seu corpo havia se dividido em dois. Uma parte aceitava o fato de que Tengo estava à sua frente, enquanto a outra teimava em não aceitar e tentava convencê-la de que aquilo não estava acontecendo. Tengo. Dentro dela, os pensamentos antagônicos travavam uma intensa batalha. Ambos tentavam persuadi-la a aceitar o seu respectivo lado Almami sentia como se sua carne estivesse sendo cortada Os músculos estraçalhados e os ossos se quebrando Almami teve ímpetos de sair correndo até o parque Subir no escorregador e conversar com Tengo Mas o que deveria falar? Não sabia direito quais músculos de sua boca devia mover De qualquer modo tentaria dizer Meu nome é Almami Vinte anos atrás segurei sua mão Quando estávamos na sala de aula da escola primária de Ishigawa Você se lembra? Será que bastaria? Devia haver um jeito melhor de dizer isso A sua outra Almami ordenava Continue quietinha na varanda e mantenha-se escondida Não há nada que você possa fazer, não é? Ontem à noite você fez um acordo com o líder Você renunciou a sua vida para salvar a de Tengo Ele continuará a viver neste mundo Esse foi o contrato O contrato foi firmado Você mandou o líder para o mundo de lá E em troca concordou em oferecer sua própria vida De que adianta se encontrar com o Tengo e conversar sobre o passado O que fará se ele não se lembrar de você Ou se lembrar apenas como aquela garota desagradável Que fazia orações esquisitas Se isso acontecer Já imaginou como se sentiria na hora de morrer? Ao pensar nisso Almami sentiu que seu corpo estava tenso E um leve tremor a dominava Um tremor que ela não conseguia controlar Era uma espécie de calafrio Semelhante ao que sentimos quando se pega uma gripe forte Parecia que o núcleo de seu ser estava prestes a se congelar Ela se abraçou durante um tempo Enquanto seu corpo tremia de frio Enquanto isso Seus olhos continuavam a fitar Tengo Que permanecia sentado no topo do escorregador olhando o céu A impressão que ela tinha era de que Se tirasse os olhos dele Ele poderia desaparecer para sempre Ela queria ser abraçada por Tengo Queria ser acariciada por aquelas mãos grandes Queria sentir o calor dele Que ele lhe acariciasse o corpo Queria que o corpo dele a aquecesse Que ele fizesse desaparecer aquele frio que sentia no âmago de seu ser Que ele a penetrasse revolvendo tudo Como uma colher que mistura lentamente o chocolate dentro de uma xícara Mexendo até o fundo Se ele assim o fizesse Ela não se importaria de morrer ali mesmo De verdade Mas era mesmo verdade Pensou Umami Se aquilo realmente acontecesse Possivelmente ela não iria mais querer morrer Ela desejaria viver para sempre ao lado dele A convicção de morrer desapareceria por completo Como o orvalho que se evapora com os primeiros raios da manhã Ou talvez Ela tivesse ímpetos de matá-lo Ela atiraria nele com a ríclerencore E após matá-lo Ela estouraria os próprios miolos Ela não tinha ideia do que poderia acontecer E o que faria numa situação dessas O que devo fazer? Ela não sabia A respiração estava cada vez mais acelerada Inúmeros pensamentos iam e vinham Chocando-se uns com os outros Não conseguia discerni-los O que estava certo e o que estava errado A única coisa que sabia era que naquele momento Ela desejava imensamente ser envolvida Por aqueles braços fortes de Tengo Não importava o que viria a acontecer Deixaria a decisão por conta de Deus ou do diabo? A um mami tomou uma decisão Foi ao banheiro limpar com uma toalha as lágrimas que restavam no rosto De frente para o espelho Deu uma rápida ajeitada no cabelo O rosto estava horrível Os olhos injetados de sangue As roupas que vestiam eram igualmente horríveis Um conjunto esportivo desbotado E na cintura uma automática nove milímetros Que deixava uma protuberância esquisita nas costas Definitivamente Não era uma aparência ideal para encontrar alguém Que ela ansiava ver há vinte anos Bem que ela podia estar mais bem vestida Mas naquele momento Não havia o que fazer Não tinha tempo de se trocar Calçou os tênis sem colocar as meias E desceu correndo os dois andares das escadas de emergências Sem trancar a porta do apartamento Atravessou a rua Entrou no parque vazio E foi até o escorregador Mas Tengo Não estava mais lá Sobre o escorregador iluminado pela luz artificial da lâmpada de mercúrio Não havia mais ninguém Estava mais escuro Frio e vazio Que o outro lado da lua Teria sido uma alucinação Não Não foi uma alucinação Pensou enquanto ofegava Tengo estivera lá até alguns minutos atrás A Omami subiu no escorregador e deu uma olhada no entorno Não havia ninguém Ele não poderia estar muito longe Minutos atrás ele estava ali Isso tinha sido Havia quatro ou cinco minutos Não mais que isso Se saísse correndo naquele instante Talvez pudesse alcançá-lo Mas a Omami mudou de ideia Precisou se conter Não Não podia fazer isso Ela não sabia para que lado ele havia ido Não poderia sair correndo pelas ruas noturnas de Coenja à procura de Tengo Eu não devo fazer isso Pensou Enquanto ela estava sentada na cadeira de varanda sem saber o que fazer Ele desceu do escorregador e foi andando para algum lugar Pensando bem Deve ser o meu destino Exito Continuo hesitando E enquanto perdi a capacidade de discernir Tengo se foi Foi o que aconteceu No final das contas foi melhor assim A Omami tentou se convencer Possivelmente Esta teria sido a melhor solução Afinal eu consegui reencontrar Tengo Eu o vi do outro lado da rua e tremi só de imaginar o seu abraço Ainda que fosse por apenas alguns segundos Meu corpo sentiu a intensa alegria e a expectativa de experimentar a sensação de estar em seus braços A Omami fechou os olhos Segurou firmemente o corrimão do escorregador E mordeu o lábio Ficou na mesma posição de Tengo Sentou-se na parte de cima do escorregador E olhou para o céu na direção sudeste Pairavam duas luas Uma grande e outra pequena Depois olhou a varanda do segundo andar do prédio A luz estava acesa Até pouco tempo atrás Ela olhava Tengo de lá Uma profunda hesitação continuava a pairar naquela varanda 1Q84 Este é o nome deste mundo Meio ano atrás Ela entrara naquele mundo E agora tentava sair Ela entrara sem querer E agora se esforçava para sair Mesmo depois de eu sair deste mundo Tengo continuará a viver nele Não sei como será o mundo para ele Não tenho como descobrir Mas não faz mal Pretendo morrer por ele Não pude viver para mim mesma Essa possibilidade me foi roubada Mas em compensação Posso morrer no lugar dele Por mim Está tudo bem Posso morrer com um sorriso nos lábios Não estou mentindo A umami tentou sentir os resquícios da presença de Tengo no escorregador Mas ali não havia mais seu calor Os ventos noturnos que traziam consigo o prenúncio do outono Sopravam por entre as folhas de zeucova Apagando todos os vestígios ali existentes Mesmo assim A umami continuou sentada no escorregador Observando as duas luas Deixando-se banhar pela estranha luz desprovida de sentimentos O barulho da cidade grande Que concentrava num único ruído os diversos sons da metrópole A envolvia Emitindo um grave contínuo Ela pensou nas pequenas aranhas Que haviam feito suas teias Na escada de emergência da rodovia metropolitana Será que elas continuam descendo suas teias? A umami sorriu Estou pronta Pensou Mas antes Precisava visitar Um certo Lugar A umami sorriu 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 Obrigado.